comissão e a frente a avançar nesse debate. No mais, parabenizar pela iniciativa aqui desse momento. Obrigado. Roberto Marinho. Nome conhecido. Sobrenome, então. Bom, como nós não temos nenhum mais escrito para falar, então nós vamos agora às considerações finais, encaminhamentos, para nós finalizarmos a nossa audiência pública. Então, por favor, Ronei Silva, considerações finais e para a gente, encaminhamentos. Bem, dizer que para nós foi extremamente importante a participação, mostrar um pouco do que a gente tem vivido. Dizer que para nós o Pronarep tem um papel fundamental agora na consolidação daquilo que vem sendo construído ao longo dos anos. e que eu acredito, deputado, que a sua proposta tem um papel fundamental para esse novo caminho que a gente quer construir, que é um plano de incentivo à reciclagem. Acho que o senhor, mais uma vez, acertou, acertou com a criação da frente parlamentar em defesa da reciclagem. Eu acho que agora buscar uma lei de incentivo à reciclagem para nós é extremamente importante, porque nós temos um inimigo extremamente forte, inclusive aqui dentro da casa, que é a incineração. Então, existe lobby de grandes empresas da Europa querendo incinerar os materiais recicláveis, inclusive, infelizmente, tem um PL tramitando nessa casa aqui que quer substituir na política nacional de resíduos ao invés de dar reciclagem à incineração. Então, trazer o fomento, trazer o apoio à reciclagem para nós é extremamente importante. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, professor Paul Singer, para nós é extremamente importante o apoio que a Senais vem dando para nós ao longo dos anos. Obrigado à Secretaria-Geral da Presidência da República em nome do CISC, dos companheiros. Agradecer ao MMA, que abriu as portas, inclusive, hoje nós participamos do CONAMA, que para nós também é extremamente importante participar das resoluções que esse país tem trazido para a questão do meio ambiente. Muito obrigado ao companheiro aqui de Minas Gerais. Muito obrigado ao plenário, aos companheiros que estão aqui. Muito obrigado. Obrigado, Rony Silva. Aproveitando a fala do Rony, eu gostaria de fazer um convite antes que eu esqueça. Segunda-feira, agora, eu vou visitar o lixão da estrutural na condição de deputado e presidente da Frente Parlamentar da Reciclagem. E os que quiserem e puderem, está, até o Rony já se colocou à disposição e vai ser um prazer ter a tua companhia. Está, Rony? Eduardo Rocha Santos. Bom, deputado. Primeiro, parabéns pela criação da Frente para a reciclagem, que é o coração da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente queria que reforçar e parabenizar mesmo. A gente se coloca à disposição com informações, com estudos, com esforço do Ministério, que batalhou junto com o Congresso Nacional pela política ao longo desses anos e que agora está batalhando pela implementação dessa política. Tão importante para o Brasil e para o planeta. E, de modo que a gente se coloca à disposição, o ano de 2016 é um ano muito importante pelo processo de revisão do Plano Nacional. Então, uma articulação entre o Ministério, entre o Governo e o Congresso, acho que pode favorecer muito a construção da melhor forma, junto com o movimento de escatadores do Plano Nacional. Obrigado. Obrigado. Nosso professor, Paul Singer, por gentileza, suas considerações finais, encaminhamentos. Bom, eu não sabia que havia uma frente parlamentar. Quero dar os parabéns por ter a criado. Eu acho que ela é... Deixa eu só conferir o seu microfone, que é importante gravar. Tá, tá funcionando. Por favor. Eu quero só dizer a vocês que eu estou muito feliz de saber que existe a frente e ela será nosso aliado, nós seremos aliados dela, porque o objetivo é um objetivo humano, político, social, absolutamente necessário. Era apenas isso. Muito obrigado. Obrigado. Francisco, do Nascimento. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Roberto pela lembrança. Roberto, muito obrigado. Eu acho que, de fato, nós temos um instrumento que nos dá exatamente uma visão mais detalhada e mais atualizada desse processo de organização dos escatadores, dos investimentos, do envolvimento dos vários órgãos que estão dentro do comitê de escatadores. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade. E, assim, eu acho que a gente tem que pensar a partir, por exemplo, de momentos como esse e fazer já um convite, na verdade. Eu acho que a gente tem que estreitar o nosso diálogo de tal forma que a gente não trabalhe de uma maneira, assim, fragmentada, porque a gente tem uma frente aqui dentro que pode nos ajudar em questões que todos nós que estamos dentro do governo federal lidamos todos os dias com dificuldades dos processos de legislação que tocam essa questão. Então, por exemplo, a gente fala do processo de bitributação dos resíduos sólidos. Nós precisamos entender e dar uma resposta para esse processo. Tem a questão das indústrias de reciclagem. Ok, nós queremos que o município faça coleta seletiva, que os captadores se organizem. Ok, mas eu vou juntar o meu material, vou separar, mas eu não tenho para quem vender. Se você for no norte, no nordeste do Brasil, você vai entender exatamente o que eu estou colocando. Nós estamos transformando o processo de implementação da política, se isso não for feito, em grandes áreas de lixão de resíduos recicláveis, separados, inclusive, só que não tem para onde, não tem para quem vender. Você não tem uma indústria estimulada de tal forma que a gente tenha a vazão desse material e a gente possa fazer, fechar essa cadeia. A questão das linhas de investimento na organização dos captadores, precisamos discutir isso enquanto Estado brasileiro. Precisamos entender que isso não dá para ser do CISC, da Secretaria Geral, da Secretaria de Governo, mas, enfim, até entendendo esse conceito da responsabilidade compartilhada, nós precisamos estar mais juntos e eu acho que nós temos aqui, a partir de agora, esse momento e essa possibilidade da gente trabalhar porque nós conseguimos avançar na questão, por exemplo, de inserir os investimentos do governo federal nos PPAs. Certo? Mas nós precisamos vislumbrar coisas maiores porque a gente não está falando de uma ação pequena, a gente está falando de uma mudança de país e mudança de país a gente precisa entender também do ponto de vista de investimento de recursos. Obrigado, Francisco. Alfredo de Souza Matos. Alô, isso. É, também... A associação tua, desculpa, Alfredo, fica em BH mesmo? Fica ali no centro de Belo Horizonte, né? Fica ali no Barro Preto. Nós estamos lá no hipercentro. Também agradecer também essa oportunidade de nós estarmos aqui. também trazendo o nosso grito, né? De alerta, de, como dizem meus colegas, socorro. Porque se vocês quiserem, vocês fazem. Basta a coragem e ter vontade para fazer que pode ter certeza que fazem. Né? Eu sei que por trás tem outras coisas, tem, né? Mas se quiserem, nesse país, tudo, se quiserem, a gente consegue. Porque nós somos a primeira potência do mundo. Como dizia Tancredo Neves, nós somos a primeira potência do mundo. E se a gente quiser, a gente faz. Basta quem está no poder ter condição e querer fazer a coisa que pode ter certeza que faça. e, né, e ao pessoal da mesa, ao Pouso Índia, que sempre está lá com a gente lá no Festival Lixo Cidadania, né, está lá com a gente lá, o pessoal da mesa aí, o Rony, é, a gente veio aí também ajudar, dar um nosso grito aí e agradecer essa oportunidade mais uma vez. E quem sabe fazer as coisas somos nós, são os catadores, é eles que sabem como é que faz, o que tem que fazer e como fazer. Conta com a gente que a gente dá a solução no problema. É só contar com a gente que a gente sabe fazer. só colocar ela na nossa mão que a gente põe ele para rodar. Conta com a gente. É com nós que vocês têm que contar. É como eu sempre falo lá em Belo Horizonte, se eu colocar o médico para para comandar um time de futebol, ele não vai fazer nada, não. Então, quem está lá na ponta, lá para mexer com colete seletivo, meio ambiente, é igual, está aqui o Carlos, ele já foi catador de papel, então ele sabe na ponta qual o caminho seguir. Então, está aqui. Então, conta com a gente que a gente está aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Alfredo. Bom, não havendo mais nada a tratar, nós estamos, então, encaminhando para o encerramento da nossa audiência pública, agradecendo aqui a todos, o Rony, o Eduardo, o professor Paul Singer, falei certo, professor? Sim, senhor. Muito bem. É o francês do nascimento, Alfredo de Souza e todos presentes, dizer que a frente parlamentar, ela tem várias tarefas, várias missões, dentre elas, criar meios para que nós, para que nós, cada vez mais, possamos colocar isso dentro de programa de governo, inserir as políticas públicas, fortalecer, acompanhar os projetos que tramitam nesta casa e quero compartilhar e reforçar o que o Francisco diz, que os atores que estão aqui, que trabalham a questão da reciclagem, nós precisamos manter esse canal permanente de diálogo e de até, se possível, de respostas mais rápidas. Tem vários projetos que tramitam aqui e que nós, ao detectarmos, imediatamente buscamos a orientação, quando é da questão da prorrogação, a gente liga para aquelas pessoas que nós entendemos que precisam nos orientar como e quando e como fazer para alterar esses textos. Então, nós precisamos muito mesmo dessa comunicação permanente de diálogo e dizer também que a minha missão é não só enquanto parlamentar, mas sim enquanto catador. Que uma vez catador, você desenvolve uma consciência que você jamais esquece. Sempre vai estar agindo de acordo com essa consciência que desenvolveu ao longo do tempo, até pela própria necessidade vivida. Ainda ontem, eu falava aqui num evento que quem já passou necessidade, já passou fome, em famílias grandes em que depende de um rendimento curto, você aprende a reutilizar, tu aprende a reciclar, não é, o homem? É ou não é? Vai passando a roupa do mais velho para o menor até não ter mais condição de uso. Então, aí manda lá para reciclagem. Então, tu acaba desenvolvendo essa consciência da utilização dos recursos, dos materiais bem utilizados. Então, nós precisamos desenvolver também várias campanhas, até eu gostaria de pedir ajuda, fazer uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente, com as outras frentes, o Movimento dos Catadores, Rony, para fazer uma campanha a nível nacional de conscientização, Alfredo, de conscientização. Gostei quando eu vi lá que a associação estava dentro do estádio para poder fazer a coleta dos resíduos. Então, assim, são essas parcerias, mas isso aí vem de conscientização. Alguém teve que ir lá falar com os diretores, com o presidente. Então, nós precisamos desse trabalho de conscientização. Nós precisamos. Até hoje eu não vi. Tem aqui uma coisa, outra aqui, outra lá, mas não de âmbito nacional, com grande mídia, dando suporte a essa campanha de conscientização, da separação, porque lá na ponta, eu sei como é que é. Tem pessoas que se cortam em vidro, é outro que perde o dedo porque gruda ali numa palha de aço, não imagino o que acontece lá no setor de triagem. Então, a população, nós precisamos nos conscientizar que separando adequadamente esses materiais, esses resíduos dentro de casa, já ajuda basicamente ali uns 70% na ponta. Hoje, numa entrevista, após a entrevista, uma das apresentadoras, senhor deputado, nós temos muito que aprender com o Japão. A minha parente veio do Japão, ficou lá em casa, depois que tudo que ela consome, ela vai lá, ela lava tudo, deixa tudo limpinho, preparado para reciclagem, para poder prestigiar e valorizar o trabalho daqueles que estão lá na ponta. Então, veja como nós temos tanta coisa para trabalhar. Não vamos mudar tudo de uma vez, mas se fizermos um cronograma e fomos atuando gradativamente, nós vamos chegar lá. não estamos nessa situação hoje, que estamos, do dia para a noite. Não vamos sair dela do dia para a noite, mas é preciso começar. Então, eu até gostaria de já fazer o convite ao Ministério do Meio Ambiente, ao Movimento Nacional dos Catadores, para que nós possamos nos organizar e fazer um grande ato, um grande ato aqui e que possa expandir para os estados, para os municípios sobre a questão da conscientização, da separação das famílias, de todos nós. Então, dizendo isso, eu quero, mais uma vez, dizer da honra de estar aqui e que nós teremos outras audiências públicas, nós temos uma que eu quero falar sobre a compostagem, só sobre os orgânicos, questão orgânica. Visitei uma feira de tecnologias lá em São Paulo, o Juan conhece, a maioria deve conhecer, muita tecnologia para a transformação de tudo isso que nós estamos falando. E foi falar sobre a questão da compostagem. Vamos falar, fazer uma sobre essa, esse tema. Então, agradeço na presença de todos, quero, antes de encerrar, dizer que a partir de amanhã, as apresentações dos palestrantes dessa audiência pública estarão ao dispor dos interessados na página da Comissão de Meio Ambiente na internet, no link audiências públicas. e também dizendo que na próxima quinta-feira, dia 24 do 11 de 2015, às 16 horas, no plenário 8, será realizada audiência pública para discutir os conserva... os conserva... como é que é? Discutir a conservação, perdão, a conservação e o uso sustentável sustentável dos ecossistemas costeiros e marinhos, objeto do projeto de lei 6.969 de 2013, do deputado Sarney Filho. Convido a todos, então, para participarem desta audiência pública. Agradecendo, então, a presença de todos os convidados, todos os presentes, todos os parlamentares, e não havendo mais nada a tratar, nós encerramos, então, a nossa audiência pública. Bom dia a todos e muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Obrigado.